Sabe aquela mulher que tem um abraço mais quentinho, que te protege e conforta em todos os momentos? É a sua mãe e a data especial para ela está chegando. Então vem aqui para o Super Marció, escolha uma de nossas plantas ou de nossas flores para homenageá-la nesse dia tão especial. E temos como opções antúrio, begônia, crisântemos, gérbera, lírio ou orquídeas. E ainda temos opções em plantas, bonsai, buchinho, cactos, palmeiras ou suculentas. Agora é só escolher a sua preferida. Venha para o Super Marció e aproveite para homenagear a sua mãe. Super Marció e aproveite para a sua mãe.